Naquela cidade, cada um sonhava em segredo. Menino sem nome conheceu a garota sem pernas. Ela não tinha pernas, mas mesmo assim não precisava de ninguém pra ir embora. E eles tentaram. A garota sem pernas mostrou a ele o mundo como conhecia. Ele, que não tinha nome, embarcou. Como quem nunca mais quer voltar. Eu quero que a minha mãe tá mal sem um velho. É bem foda, Inês. Ela tá conversando com a Inês o tempo inteiro. Que Inês? Um cachorro. Tá ouvindo isso? Não, acho que eu preciso ir embora. Pare de falar essas merda, Pio. Ai, cara, você sabe que eu tinha que ir embora, sabe? Não, bora pra casa, cabeçom. Não, bom. Te dar para você ir embora. Qu 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 Obrigado.